Fred Krueger teria medo do cenário Zona Sul, Grajaú, Madrugada São Paulo A roleta macabra sorteou Nosso número giroflex Projeta o slide de dois túmulos Tribunal cinza com juiz Três de júri, nosso crime Rap no último volume O que vai proferir a pena Bombou no psicotécnico EPM, porque uma liminar Garante o ingresso Não vamos ser no ouvidor E uma das três mil denúncia Quem vai entrar no programa De proteção a testemunha Cadê a lesma da hora da ocorrência Em dez segundos tô no chão com algemas Madame, o moço que tira sua aliança na faca Tem a ficha menos quilométrica que o cuzão de farda Na CPI da Assembleia Legislativa Em noventa por cento do clima é organizado Tem polícia com salário de delegado Um Lamborghini, Diablo Na gaveta, documento pra esquentar Carro roubado, a PM puni O militar que me engraxou a bota Mas nunca estoura de 762 Só vê a horta Toronhado, bafo de uísque Não fugiu do script Não porra, não tomo pedido Não temo arma, rachixe No rádio averiguaram Que eu tenho passagem No IML Vou me reconhecer pela tatuagem Blá, blá, blá Sinto o cheiro de tudo A roleta macabra sorteou nosso número Blá, blá, blá Sinto o cheiro de tudo A roleta macabra sorteou nosso número Blá, blá, blá Sinto o cheiro de tudo A roleta macabra sorteou nosso número 19455 Mortonhado, rota da Romão Gomes Se a TV choca a opinião pública, cultura desde o século 19 intacta Pro escravo da América 20, aqui 200 chibatadas, dói có de ditadura 6485 no tapete sumia, mais um preso político Gambé matou inocente, tem pena administrativa, suspensão de 30 a 90 dias Já o parente que interdita a rua com pneu queimado Pega 10 anos por associação ao tráfico A arma é engenho mecânico, depende da ação humana Só no Brasil tem disparo acidental toda semana Pra Anistia Internacional, a polícia brasileira é a que mais executa no planeta O covarde que fuzila, 111 no Carandiru A paisana anda com a funcional no cu Kevin Costa é guarda-costa pelo boy da vida Mas sem bico de vigia, é fome com a família Se filma um do 10, interrogando o suspeito Desde o Astro perde o Oscar em dia de treinamento A Eduardo DP não é nessa direção Porra, dum dos ratos saíram da sua jurisdição Não vamos ser mumia, puxa, mal, esperando justiça Vamos ser degolado como Lampião e Maria Bonita Blá, 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 sinto o cheiro de todo mundo A roleta macabra sorteou nosso número Blá, 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 sinto o cheiro de todo mundo A roleta macabra sorteou nosso número Toque psicológico é pouco pra admissão do soldado O certo é o laudo do money como judiciário Vida contraditória, sabe a hora do malote Era catar o gerente esperando o carro forte Mas não quis minha mãe com faixa Pedindo justiça, registrando meu sumiço na delegacia Pensei que goleiro de profissão Não tinha troféu pela minha alçada No rabecão Com sorte nos apresentam como membro de facção Com R15, Nextel em volta do brasão Promotor, leu que o médico põe num relatório Rigidez cadavérica, mais três horas de óbito Levo o corpo pro PS pra quebrar perícia Sem residográfico quem prova que eu não atirei na polícia Na criança, bala perdida, ritual que sacrifica Como a seita demoníaca dos meninos de Altamira QSL, cupom, não tem PM pra missão Tão refinando, pesando, fazendo indolação O morto a cada nove horas da polícia paulista É cinquenta vezes maior do que da Nova York Vina Pararam, puta, pê, o bicho é algodão na boca A joelha Zé doze na testa A queima roupa, Deus não perdoe eles Pois eles sabem o que fazer pra farta podre punição Embaixo de uma lápide Fintos Vá 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 Se Vá Vá E E E E E aí